Sabe, até que agora eu tô me acostumando Te olhando peço que nunca acabe O que eu mais temi aconteceu Te entreguei meu eu Eu te apresentei Todas as minhas versões E pelo visto não te assustei Dei tantos motivos, avisos Verdade sem filtro Deixei bem claro que nem eu me entendo Mas ela nem liga, entende Até as paranoias que fizeram todos saírem correndo Sabe, até que agora eu tô me acostumando Te olhando peço que nunca acabe O que eu mais temi aconteceu Te entreguei meu eu Eu te apresentei Todas as minhas versões E pelo visto não te assustei Dei tantos motivos, avisos Verdade sem filtro Deixei bem claro que nem eu me entendo Mas ela nem liga, entende Até as paranoias que fizeram todos saírem correndo Sabe, até que agora eu tô me acostumando Oi, aqui é Ariel Queria dedicar esse vídeo pro Igor do Almo Que é uma pessoa que me ajuda no Patreon Se você não sabe o que é o Patreon Também tá aqui na descrição desse vídeo É um site onde as pessoas podem me apoiar Querendo, tipo, quem puder e quiser Doar dinheiros por vídeos que eu posto E lá você pode colocar um limite também Pra não ultrapassar o quanto você pode ajudar e tal E tem alguns prêmios Pras pessoas que apoiam E um deles é dedicar um vídeo especialmente pra você E eu tava devendo esse vídeo pro Igor Então aqui está E eu queria contar também pra vocês Que na próxima segunda-feira, dia 18 Eu vou estar lançando meu primeiro clipe E eu tô muito ansiosa pra dividir esse trabalho com vocês E eu espero que vocês gostem Então lembra de ativar o sininho aqui Se você ainda não ativou E me seguir nas minhas outras redes sociais Pra me acompanhar de partinho E não perder tudo que vai entrar aqui Que daqui a pouquinho vai sair o EP também E é muita, muita, muita coisa legal Pra dividir com vocês E é isso aí E até a próxima Tchau 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 Tchau